E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do Cortez no título do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E agora vamos lá pessoal do era de latino-americanos aqui embaixo apresentando o clã O Kahn Alpha X, somente Alpha X, somente o jogador Paco Mike, e aqui em cima tem o jogador Destroyer TT, com o Kahn Insano. E agora vamos ver o que vai acontecer nesses PVP, precisa ter a mesma abertura, sem uma novidade. Aqui, galera, vamos verificar a mesma abertura que é dos portais, dos gases, que é dos topiscada, depois se escolher tecnologia. Vamos verificar, hum... primeiro portal, primeiro portal, gás, gás. Gás... mais um gás. E a mesma abertura. Pode avançar, vamos ver agora avançar toda essa sondinha. Vota pessoal, um minutinho e já volto. Obrigado. 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 Voltei. E pra já tá tendo o bug da depta. Vamos ver se vai ser a que vai entrar. Fecha a porta na cara. Fecha a porta na cara. Para não entrar em. Vamos ver como vai ser pelo outro lado. E no alcance mesmo, de qualquer maneira, tenta forçar a entrada, mas não conseguiu forçar a entrada, está ali agora recuando ali, eu acho que na metrô era muito parecida, e ambos já estão tirando sua segunda base. Show de adeptas, hein? Vamos dar você saindo, agora temos aqui agora, ajudou o Paco Mike, com oráculos. Ele chegando aqui, completou, mas ele matou um trabalhador, porém, ele não assistiu agora, adeptas, jogou doido, está para estudar, e nós temos agora três adeptas. E ali avançando, vendo como é que vai ser o avanço ali, peraí, a história fez adeptas ali na própria base, e mais adeptas estão avançando, vendo como é que vai ser o avanço ali, A história está avançando para cima, seu opor, ele completou aquela shade, esse adversário, olhei para o Paco Mike, que está avançando com a Débita, está fazendo o quê? Ah, a tia Débita, que avançou e, destrói-o com o melhor início, viu? Militamente falando. Vem, agora eu vou tentar fazer o estrago, né? Sim, com oráculos, mas tá o esperto, o jogador do Paco Mike, e o Silvio do Crepúcio, vamos ver o que vai pesquisar. Hum, graves ressonantes. O adversário, por outro lado, está tendo o quê? Uma usina, e central de robótica. E avançando, ele avançou um pouquinho ali, o portalzinho ali foi parado. E ainda vai, ele avançando, olha ali o avanço ali, aqueles, quantos seguidores ali, seu adversário ali, achei que o computador, achei de não, ali, e quando ele entrou em ação, as duas, oráculos dando um bom trabalho, achando os seus adversários. E tá ali avançando, vamos ver o avanço, os oráculos do jogador, o Paco Mike. Deixa eu andar ali, avançando ali, aquele oráculo ali, olha o oráculo, entendeu? O Paco Mike já matou três trabalhadores do seu oponente ali, um tiro deles mata ali, e perdeu um oráculo, mas mesmo assim, matou cinco trabalhadores. Por curiosidade, Paco Mike é conhecido por ter um macro muito forte. Observe como o seu tá sempre tentando a ação, por quê? Ele já tá com nove trabalhadores amados pro seu adversário. Hum... Aqui nós estamos vendo como é que o avanço, aqui nós temos um oráculo. O que é isso rapaz? Portal de proximidade agora a Destroyer? É a sexta, eu nunca vi isso, hein? O avanço, né? Vamos mandar ali um avanço. Daqui vai pra ataque, o melhor dois estão só estudando até agora, o oráculo aqui embaixo, e daqui que o avanço, o jogador Paco Mike tá investindo mais em tecnologia, olha só como... Estava mais evoluída, esse adversário tá investindo mais em tropas, propriamente dita, e vai tentando avançar ali. E não completou a Shade, porque viu que o adversário tinha basicamente um cano de fotos ali. E aqui tá o ataque ali, tentando fazer alguma coisinha... Prendeu! Prendeu! E o comentário ali, pisando direita, você não tem o que falar, mas prendeu o quê? Prendeu muito a ação do seu oponente ali, tempo de mineração perdido por parte dele, agora está muito grande e mais importante. Tem uma presa de dobra aqui, bem posicionada, a parte do aparelho do seu adversário. Vamos mandar conhecer o ataque ali, campo de força utilizado, mas jogador Paco Mike vai na conferência, levantando pra cima do seu adversário ali. Ele chegou com aquela presa de dobra pra fazer o seu micro, e pior, progador Destroyer T, que perdeu muita coisa, inclusive vai perder aquele... Eu quero a cintinela lá, prendendo mais coisinha, vamos ver como é que vai ser ali. Carga ali tá sendo utilizada do seu adversário, e vai estar ali avançando pra cima do seu oponente ali. Aqueles oráculos estão ali fazendo o seu papel de atirar pra cima dele, e Paco Mike deu muito melhor nesse ataque ali. Aquele mortal vai matar o proxy atrasado que o seu adversário fez, e vai tentando avançar ali com o oráculo em. Para a base principal, dessa vez eu vi, é o crime, mas também tem que ver o ataque do seu adversário ali. É isso aí galera, muito obrigado por assistir nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau! E aí